A nova geração, tá ligado? E aí, eles acabaram! E aí, eles acabaram! Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Então, hoje vai ser mais um vídeo aqui na carreta Mundo Mágico 2, hein? Segundo dia dela aqui em Varitim, hein? Na cidade que eu moro, hein? Não se esqueça de deixar o seu like Ativando que lindo, inscrevendo no canal E hoje eu tô com a roupinha de filmes, de música E hoje, gente, já tô começando o vídeo aqui de dia, hein? E eu tô com a carreira do meu pai Fala, galerinha! Hoje eu tô com a camiseta do UFU Estamos na primeira volta, né, Tô? Sim, primeira volta, Tô! É isso aí, ó! E bora com a carreira, ó! Os personagens estão todos na sala, lá, os personagens Viu, galerinha? Né, Tulião? Sim, então... A primeira volta, hein? Então bora lá pro vídeo! Esquece que vocês gostam do vídeo, galerinha! Esse vai ter um vídeo tão top, top! Então bora! Tchau! I can lift you up I can show you what you wanna see And take you where you wanna be You could be my luck Even if the sky is coming, I know that we'll be sick and sound I can feel your cup You know I really won't evaporate That's what we still appreciate You could be my luck Even if the sky is coming, I know that we'll be sick and sound Say very fast, sound Say very fast, sound Or you're right Sing this, sound Say very fast, sound oi 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 quem tá no toque é ele Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que é isso? 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 O Tulinho está enchendo a barriga de bolacha aí. O que é isso? 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 Eu te amo, baby, eu te amo demais Eu só sei de que eu te amo, te amo Eu sou assim, nunca soube recitar poesia Eu sou palavras de amor, não sou sedutor Eu não tenho ouro nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero seu amor e mais nada Fala galerinha Fala galerinha, quero que você goste de gostar Deixe seu like, ative o sininho e inscreva no canal Hoje temos muitas danças, o vídeo ficou muito longo aqui Muitos personagens também, muitos fortais, legais também Então o parça nosso também chegou depois aqui, agora no finalzinho Vamos juntos aí O calma tá pro nós hoje aí, né, Tulião? É, o moleque é brabo Galerinha, quem gostou do vídeo, né, Tulio, já sabe Ative o sininho, inscreve no canal, ative todas as notificações E lembramos, galerinha, hoje foi o último dia Quer dizer, não, segundo dia da carreta No máximo do oito aqui na cidade Marginha E é isso aí, galera, espero que vocês gostaram do vídeo Quem gostou, até os próximos vídeos Adiós, fui!